Vamos atualizando agora, gente, os dados da Covid-19 em Três Lagoas, infelizmente, são dados tristes, né, com relação ao novo coronavírus. A gente vai atualizar o boletim epidemiológico com Israel Espíndola, né, porque infelizmente, muitas pessoas continuam aí morrendo pelo novo coronavírus. A Prefeitura de Três Lagoas divulgou um novo boletim epidemiológico e esse boletim traz dados muito tristes. Quem tem as informações pra gente agora do boletim atualizado é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Bom, infelizmente, os números não param de aumentar, viu, Ana? O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas mostra 258 casos de pessoas confirmadas com o vírus aí, confirmadas positivas para a Covid-19. Totalizando, assim, ao número surpreendente de 10.784 casos aqui em Três Lagoas desde o início da pandemia. 62 pessoas finalizaram aí a quarentena e são consideradas aí curadas da doença. Um número muito de menor, de menos expressão se comparado com o número de pessoas que estão infectadas. Agora, outra realidade, e essa, sim, mais triste, que marca a nossa cidade, que deixa a gente muito triste, são os números de óbitos. E a gente não pode tratar apenas como números, porque são pessoas, são entes queridos, famílias, que hoje estão chorando o luto sem poder aí prestar a sua homenagem, as suas condolências. O último boletim epidemiológico de Três Lagoas aponta para 10 pessoas faleceram nesta última segunda-feira. Sendo três mulheres, uma mulher de 63 anos, ela tinha cardiopatia, uma mulher de 44 anos, ela tinha diabetes e também cardiopatia, e uma mulher de 82 anos, ela tinha hipertensão arterial e diabetes. Sete homens também perderam a vida nesta segunda-feira. Dois deles com 59 anos e não tinham comorbidades. Um de 38 anos, veja só, um homem de 38 anos também não tinha comorbidades, veio a óbito por conta da Covid-19. Um homem de 66 anos, esse tinha diabetes e hipertensão. Um homem de 54 anos também tinha hipertensão. Um homem de 72 anos, ele tinha diabetes e um homem de 70 anos, ele tinha hipertensão arterial. Além dessas 10 mortes, Ana, ainda existem seis casos de óbitos que aguardam o resultado aí para ser confirmado ou não, se é Covid ou não, estão aguardando o resultado do exame. Agora, outro número que mostra uma tristeza é que o estado ontem ocupou o segundo maior número, médias de mortes comparados ao Brasil, que ontem chegou a triste marca de 4 mil óbitos. Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 70% em óbitos, ficando atrás apenas para o Rio de Janeiro, que registrou, que registrou nesta terça-feira, 104%. Bom, esses números mostram de segunda e terça-feira, né, que registrou 58 mortes por Covid-19. Números que chocam e são duas pessoas por hora. Veja só, esses números relatam que duas pessoas por hora morrem aqui em Mato Grosso do Sul por Covid-19. Mato Grosso do Sul também registrou 4.571 mortes durante aí esta pandemia. Os dados são divulgados pelo consórcio de imprensa que está apurando toda aí essa informação, cobrindo essa triste pandemia provocada pela Covid-19.